Música O professor Gustavo Jaques Dias Alvim tomou posse como reitor da Unimep. Além do conselho diretor do IEP, o evento reuniu autoridades locais e da igreja metodista, ex-reitores e diretores das faculdades. O ato público da formalização da posse do reitor de uma universidade é um momento de júbilo, e alegria para todos nós. Vencida a etapa da escolha daquele a quem serão dados os poderes de dirigir e governar a universidade, encontramos-nos diante do momento festivo de celebrar e de nos alegrarmos. Falo em nome do Colégio Episcopal e quero, em nome dos bispos e da bispa, dizer que o Colégio Episcopal está bastante tranquilo, doutor Gustavo. Eu não sei se o senhor está, mas nós estamos bastante tranquilos quanto a esta designação, quanto a esta nomeação, quanto a esta função, pela pessoa que a ocupa. Ao darmos posse ao doutor Gustavo Jacques Dias Alvim, na reitoria da Unimep, o fazemos por vermos nele alguém que tem uma experiência de vida em fé e ciência, dentro das quais essas realidades são sempre centrais. Grandes desafios estão diante dele e desta universidade, ligadas a cada uma destas duas perspectivas e das duas em comunhão. Em seu primeiro discurso, após ser oficialmente empoçado como reitor, Alvim agradeceu o apoio de familiares e citou o fato de Deus ser sempre surpreendente em sua vida. Externo também, minha gratidão a Deus por dar-me condições de usufruir do privilégio de continuar servindo-o e à Igreja Metodista, por meio desta honrosa investidura, como reitor da Unimep, chamado por ele para desafiador à missão. Estendemos esse agradecimento aos membros do Conselho Diretor do IEP, pela confiança em mim depositada, também ao Colégio Episcopal, aqui representado na pessoa do Bispo Adonias, e a todos vocês que têm estado nesta instituição, de uma forma ou de outra, colaborando para que a Unimep seja realmente uma escola de excelência. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.